Então, nós vamos começar agora a parte que todo mundo estava ansioso, principalmente todos esses residentes que estão com a gente, que a gente sempre tem dúvida em relação como que é o Teote, o pessoal da AISBOT quer acabar comigo, Luiz Eduardo, vocês vão me espremer, vocês estão querendo... E acho que não é tanto essa a ideia, e aproveito a oportunidade, Luiz é um cara muito aberto e está aqui, agradecer pela disponibilidade de vir aqui, de tirar um tempo para conversar com a gente, principalmente com os residentes, tirar as dúvidas sobre como é essa prova, como que é, afinal de contas, Luiz, como que é o Teote. Aproveita e manda as mensagens aí, as dúvidas que vocês tiverem, agora é a hora de tirar. Luiz, parece que... Boa noite, Luiz, parece que no final você vai sortear três questões, né, que você vai mandar para o... Brincadeira, lógico, né, Nossa Senhora? Vocês me escutam bem aí? Sim. Muito. Ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar o Sandro, o Reginaldo, o Matheus e todos da comissão aí do jovem ortopedista, doutor Gleitson, pela iniciativa de criar esse canal de contato com os nossos residentes, né? E agradecer também, em nome da SET, da gente poder falar um pouco mais sobre o título de especialista em ortopedia, esclarecer eventuais dúvidas que vocês têm, e a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui primeiro. Bom, inicialmente, eu gostaria de apresentar a nossa comissão, a comissão de ensino e treinamento, ela é composta por 12 membros, apesar de eu ser o presidente, nós compartilhamos de igual hierarquia, são membros que vêm das diferentes regiões do Brasil e que ela é renovada anualmente, normalmente saem quatro membros e entram quatro membros para sempre permanecer como uma comissão bem diversificada e sem vícios, né? Os objetivos dessa comissão, basicamente, são de elaborar o título de especialista e elaborar o teste avaliatório de residência de ortopedia, o TARO, que normalmente é feito em agosto. E, além disso, regular os programas de residência médica especialização em ortopedia e traumatologia e padronizar esses programas através de supervisão, planejamento e vistorias, né? Mas hoje nós vamos focar, basicamente, no Teote, que é o objetivo da nossa discussão hoje. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o título de especialista, ele é fornecido pela Associação Médica Brasileira. E a Associação Médica Brasileira, que concede às sociedades de especialidades a confecção da prova e a emissão de quem foi aprovado ou não. Então, algumas vezes, algumas regras, algumas leis que deixam em dúvida, na verdade, não são estabelecidas por nós, e sim pela AMB. Então, a SBOT, ela é um instrumento da Associação Médica Brasileira para selecionar os candidatos que estão aptos a receber o título de especialista. E, no caso do nosso Teote, ele se inicia com as inscrições que são realizadas em setembro, durante todo o mês de setembro. E, no caso da prova de 2021, ela será realizada a partir do dia 25 de fevereiro do próximo ano. Tradicionalmente, ela é realizada nas dependências do Royal Palm Plaza, atualmente também no The Hall, que é a parte de eventos do complexo do The Royal, e ano que vem será da mesma forma. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção em relação ao Teote é que ele se inicia com o edital. Então, nós fazemos o edital da prova, esse edital vai para a Associação Médica Brasileira, e é ela que determina se está dentro de acordo ou não. Um problema que nós vemos com frequência é que, muitas vezes, esse edital não é lido, e os candidatos ficam com dúvidas, os residentes ficam querendo saber coisas que facilmente são acessadas nesse edital. Então, lá contém as orientações gerais em relação às inscrições, as etapas do exame, os critérios de aprovação e de reprovação, como instituir um eventual recurso a ser aplicado depois da prova, os critérios de eliminação e a bibliografia e as referências do título de especialista. Mas, basicamente, o título tem três etapas principais. A prova teórica ou escrita, a prova teórico-prática, que inclui a prova de anatomia, o exame oral, o exame de habilidades, a prova de exame físico e de atitudes, e nós temos também o trabalho científico. Atualmente, o trabalho científico é optativo, mas já é uma informação para vocês, para os residentes que estão no primeiro ano de residência atualmente, que irão prestar a prova de título no ano de 2023, o trabalho científico será obrigatório no momento da inscrição. Então, vamos falar um pouquinho desse trabalho científico. Por que é importante? Porque, apesar dele ser atualmente optativo, ele pode determinar a aprovação ou não do candidato na prova. Ele vale um ponto extra, que soma-se à nota final do candidato, e que nós vimos, nesse ano, por exemplo, muitos candidatos que foram reprovados simplesmente porque não tinham trabalho. Se eles tivessem conseguido alguma pontuação no trabalho, seria nota suficiente para aprovar. Então, o trabalho normalmente é apresentado no momento da inscrição. Três residentes podem apresentar um único trabalho, e desde que eles sejam os primeiros três autores. Então, três residentes apresentando um trabalho com o nome nos três primeiros autores. Se, eventualmente, um deles não tiver o nome entre os três primeiros autores, ele não vai poder mandar esse trabalho. Igual falei para vocês, será obrigatório a partir de 2023. E nós aceitamos como trabalhos ou publicados, ou trabalhos que são enviados para sete no momento da inscrição. Os trabalhos publicados, eles conseguem uma nota total, que equivale a um ponto, que são confirmados ou pelo envio das separatas, da cópia do artigo, ou da carta de aceitação. O simples envio do manuscrito para uma revista não significa publicação, e não é válido como publicação. Então, o trabalho tem que ser aceito pela revista para valer como trabalho publicado. E se ele for publicado na RBO, na ACTA, em diretrizes da AMB, e em revistas Qualis A1 a Qualis B2, eles recebem um ponto. Qualis B3, B4 e B5 recebem pontuação inferior. Aqueles trabalhos que são enviados para sete sem publicação prévia, o máximo que eles vão ganhar é meio ponto. E, para isso, eles têm que ter, têm que estar cadastrados na Plataforma Brasil, para os trabalhos clínicos, ou nos comitês de ética em pesquisa animal, exceto trabalhos biomecânicos, que não necessitam da autorização de comitês de ética previamente. Depois do trabalho, nós temos a prova teórica. A prova teórica talvez seja a que mais preocupa, porque é também a que tem o maior índice de reprovação. Então, é uma prova de múltipla escolha de 100 questões, que duram três horas e meia, e é uma prova eliminatória. Ou seja, se o candidato não atingir 50% da nota da prova, mesmo que ele tire 10 em todas as outras etapas, ele não vai ser aprovado. Ele é reprovado. Isso equivale também com as outras etapas. Sempre é necessário um mínimo de 50% para ser aprovado, e, na soma total, 60% da prova. Isso é uma norma da AMB, não é uma norma da SET. Então, como que é feita essa prova teórica? Nós, da SET, nós temos uma preocupação muito grande, e talvez sejam as questões que mais demandam tempo da comissão e que nós trabalhamos com mais cuidado. Por quê? As questões, elas têm que ser discriminativas. Isso quer dizer, o objetivo não é classificar o primeiro, o melhor, o segundo melhor, mas sim separar os candidatos que têm conhecimento suficiente para ser aprovado dos que não têm conhecimento suficiente. Ou seja, dos que sabem e dos que não sabem. Por isso, é importante lembrar que a prova é uma prova de suficiência. E ela é baseada na bibliografia, que é recomendada somente no edital. Então, mesmo que eu tenha um artigo mais recente e fale sobre uma técnica melhor do que a outra e contradiga a bibliografia recomendada, essa literatura não vale. Vale só a que está recomendada no edital. Como o edital só sai no meio do ano, nós temos uma sugestão que é, e são as referências que estão no Manual Anual de Procedimentos, que fica na página da SET no site da Sbot. Lá nós temos as referências sugeridas pela SET e que normalmente elas estão muito a ver com o edital no momento da sua liberação. E essas questões são muito importantes para a gente, justamente porque elas têm que estar muito bem elaboradas para evitar conflitos nos resultados. Então, para vocês terem uma ideia, ela passa por várias etapas, desde o início do ano até o ano seguinte, é feita uma confecção de cada questão pelos membros da comissão. Isso é aprovado nas reuniões, é corrigido, é discutido e depois vai para uma correção de língua portuguesa e de semântica. Isso volta novamente para a gente, passa então por uma avaliação especializada das empresas que coordenam a confecção da prova, volta para a nossa revisão na nossa reunião e mesmo depois da aplicação dessas questões na prova, nós fazemos uma análise estatística dos resultados que essas questões tiveram. Então, aqui é um exemplo do relatório que nós recebemos, depois do 49º Teot, em que, através de vários métodos estatísticos, eles avaliam se a prova foi discriminatória ou não, através desse índice chamado alfa, em que, se ele é maior do que 0,8, quer dizer que a prova foi discriminativa, foi uma boa prova. E isso nós fazemos não só com a prova como um todo, como por questão por questão. Nós revemos todas as vezes, depois da prova, todas as questões e, eventualmente, questões que não tenham sido consideradas discriminativas, nós reavalizamos essa questão e, caso tenha algum viés, alguma discordância entre os membros, essa questão pode, eventualmente, ser cancelada. Por isso, algumas vezes, há um cancelamento de uma ou outra questão após a aplicação da prova em Campinas. Então, nós fazemos toda a avaliação de todas as questões novamente. O que é importante você saber? Que essa prova teórica, ela é coisas que vocês já viram, não há armadilha, não há pegadinha, não há aquelas questões que nós chamamos de casca de banana, que é feita para o candidato errar. Ela tem um padrão que é o mesmo, que sempre trata de um único assunto, com um único tema, que pode ser fácil, média ou difícil. E isso, às vezes, até nos surpreende que nós consideramos, às vezes, questões difíceis e elas são muito acertadas na prova, outras vezes, questões fáceis são erradas. Então, aqui tem alguns exemplos de algumas questões dos últimos anos que são as mais erradas no Teote. Você vê que isso é um tema simples, que é a fratura do coronóide, que teve uma taxa de acerto de 10%, e é um tema relativamente simples, assim como a fratura do condolateral do número na criança. São questões que, inicialmente, nós acreditávamos que, por se tratar um tema de conhecimento geral, que todos têm estudado, que ia ser uma questão fácil. E, na verdade, não foi. Na doença de Peijic, por exemplo, foi uma das mais erradas no último Teote. Ah, mas eu não tenho ambulatório de osteometabólica, é um tema muito específico, mas é um tema que a gente sabe que cai, é um tema que é importante os residentes terem conhecimento, e ele faz parte da grade praticamente rotineira, tanto do Taro quanto do Teote. Então, muitas vezes, a gente acha que vai ser uma questão fácil, não é? O importante é vocês saberem que nós tentamos abranger todos os temas, trauma adulto, trauma infantil, ortopedia adulto, ortopedia infantil, temas básicos e temas distribuídos nos diferentes segmentos corporais e articulações, para tentar abranger o máximo possível e evitar de ficar em um tema específico. Eventualmente, pode depender um pouco mais para o trauma adulto ou para a ortopedia infantil, em uma prova e outra, mas a variação é sempre pequena. E nós temos a questão que é uma questão típica, ou seja, o padrão da questão, ela não muda. Vocês vão observar que a maioria das questões, ela segue o mesmo padrão, que se inicia com o tema, é a primeira parte da questão, e ela segue com o assunto. Nesse caso, por exemplo, uma questão que caiu no Taro alguns anos atrás, em que nós temos o tema osteocondritis secante, o assunto, a epidemiologia da osteocondritis secante no joelho. As questões, elas seguem mais ou menos esse padrão e ficam, então, uma prova mais ou menos homogênea. Não tem nada de diferente. Vão ter questões difíceis? Vão. Mas ela não tem nada que vá fugir muito do que vocês têm na prática do seu dia a dia. Uma vez feita a prova teórica, é a primeira prova que vocês fazem no PEOT. Ela normalmente é feita na quinta-feira, pela manhã. Nos dias a seguir, é feita a prova teórico-prática. Então, nessa prova teórico-prática, nós temos a prova da anatomia, a prova do exame oral, habilidades, exame físico e atitudes. Nessas provas, em geral, nós passamos por situações, sejam clínicas, sejam de exame físico e são avaliadas por examinadores. A primeira que eu estou mostrando é a prova oral. Ela é feita numa mesa em que o candidato fica com dois examinadores e, eventualmente, um observador. E ele passa por duas mesas. Ele vê oito situações clínicas e, numa segunda mesa, com uma nova dupla de examinadores, mais oito situações clínicas. Aqui é como é feita a prova de exame físico e atitude. São cinco situações práticas que utilizam o modelo humano voluntário, simulando um paciente. E a última questão, em relação à atitude, há problemas de relação médico-paciente que, normalmente, nós temos convívio no dia a dia. A prova de habilidades, ela também são cinco situações que abordam tanto a avaliação teórica e prática de técnicas cirúrgicas corriqueiras, como planejamento pré-operatório. Também avaliado por dois examinadores e, lá, não só o seu conhecimento prático, como também a habilidade em realizar procedimentos ortopédicos. E, por último, a prova de anatomia. A prova de anatomia, elas são 30 questões que usam tablet com imagens anatômicas, não necessariamente de um atlas específico, mas podem ser exames radiográficos, exames de ressonância, exames de ultrassom, exames de tomografia e anatomia aplicada. Essas 30 questões são questões de múltipla escolha e elas são marcadas num gabarito, numa folha e resposta. Em geral, como falei pra vocês, essa parte teórico-prática, ela é baseada nas notas de examinadores que emitem conceito de 0 a 10. Uma coisa que preocupa muito é um examinador ser mais radical do que o outro, cobrar mais do que o outro, o importante é vocês saberem que nós reunimos esses examinadores antes, nós orientamos em relação à prova, eles são encorajados a ajudar sempre que possível. O objetivo não é reprovar os candidatos, é estimular os candidatos a ficarem tranquilos, sempre seguir um roteiro, evitando fazer perguntas que fujam aquele roteiro e nós fazemos exatamente esses rodízios para evitar o exame de um examinador ser mais rigoroso do que o outro. Então, essas provas, elas são baseadas nisso, mas nós nos cercamos de todos os cuidados para que ela seja a mais homogênea possível. E, para encerrar, eu queria falar alguma coisa para vocês, que nós observamos muito, da ansiedade que gira em torno dessa prova. É que vocês já sabem como é a prova. Vocês vão chegar, a prova não vai ter nenhuma surpresa, são temas que vocês veem no dia a dia, orientações que vocês tenham dúvidas, procurem o edital, saber que os examinadores, eles não estão interessados em reprovar ninguém, pelo contrário, eles querem ajudar. E vocês terão questões difíceis, sim, mas essas questões não determinam a reprovação, elas serão uma minoria delas e que faz parte da confecção pedagógica de qualquer prova. Se vocês tiverem alguma dificuldade no momento de uma prova de habilidades ou de exame físico, não fique imaginando que porque errou no início da questão, que isso vai ser igual à reprovação, comece novamente, converse com os examinadores, que eles estão lá para ajudar, e lembrar, façam um trabalho científico, isso pode ser a diferença entre ser aprovado ou reprovado. Mas, antes de tudo, se preparem, porque, independente de qualquer prova, se vocês não se prepararem adequadamente, vocês vão ter dificuldade durante a realização do PEOD. Muito obrigado. Parabéns, Luiz, espetacular a aula, acho que bem esclarecedora para os residentes, acho que você tocou nos assuntos principais aí, a ideia principal é de que ninguém está lá para ferrar ninguém, a ideia é só descobrir e testar os que estão bem preparados ou não, várias, várias perguntas para você aqui, acho que vai muito na mesma, várias assim, na mesma linha. Todo mundo está com dúvida aí, Luiz, com essa questão do COVID, está parado, como que vai ser, a prova continua, o planejamento continua o mesmo, eu sei que você não tem uma bola de cristal para saber quando que isso vai acabar, mas, assim, tem alguma posição da SETE, continua do mesmo jeito, como é que está? Na verdade, o planejamento, ele continua, nós acreditamos que até fevereiro isso já esteja bem estabelecido, mas nós não descartamos a possibilidade de ter que mudar o modelo da prova, seja através de datas diferentes, seja através de um modelo diferente, com o objetivo, basicamente, de evitar aglomerações, porque nós temos uma prova muito grande, pode ser que as autoridades sanitárias cheguem lá em janeiro e nos avisem que não possa ser feito dessa forma. Então, nós temos planejamentos alternativos, é lógico que não tem nada estabelecido, porque é muito precoce ainda, mas isso está sendo pensado, mas cancelamento é a última possibilidade, só se realmente for imposto por instâncias superiores, e pode ser que existam mudanças no modelo de acordo com orientações, mas o objetivo até o momento é continuar da mesma forma que sempre foi. Eu acho que vai muito na linha aí, tem até umas perguntas para a gente, tem até o Dr. Luiz Eduard tinha proposto umas perguntas para a gente ver como a opinião das participantes, é possível a gente colocar essas perguntas agora ou deixá-las mais para frente? Pode. Podemos colocar de uma vez? Acho que está um pouco na moda essa questão aí de treinamento específico, vocês já receberam algum treinamento específico, como é que é? Obrigado. 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 Beleza. Então, você vê que a maior parte não teve um treinamento, e os que tiveram mais dessa das regionais ou da sede nacional da esporte mesmo acho que surpreende um pouco, né Luiz Eduardo, ou não? Você esperava isso na verdade nós notamos nós temos um canal de comunicação que ele é feito durante o congresso brasileiro de ortopedia e chama Fala da SET em que nós orientamos sobre questões da prova, orientamos sobre a confecção da prova a realização da prova e que, para nossa surpresa, esse ano nós tivemos muitos muito poucos residentes participarem, se não me engano, menos do que 20 residentes participaram da Fala da SET no congresso de Fortaleza então, assim, lá é um momento também que vocês vão receber as orientações e que ajuda também o preparo de vocês para o Teot mas talvez algum outro canal mais específico seja interessante de desenvolvermos aí para aumentar o entendimento dos candidatos na prova, né é, e esse evento aí do CBOT do Congresso Brasileiro de que a Fala da SET questões mais erradas ele sempre foi marcado assim, nenhuma sala que a gente organizava cabia a todo mundo, né então realmente é uma surpresa essa questão de Fortaleza aí não sei se tinha pouco residente em Fortaleza em si, é o que que justificou mas normalmente é o lugar que o residente está mais próximo da prova que é em novembro, né e é uma oportunidade de um contato direto mas esse dado tanto as respostas aí quanto esses dados são interessantes de outra forma também acho que interessante até positivo que a gente respondeu que fez curso privado que eu acho que é uma coisa que para nós instituição não deixa de ser um pouco ruim, frustrante e o nosso residente buscar alguma coisa fora do que a gente faz que parece que a gente está falhando em alguma coisa, né isso mas o interessante é que não teve um volume tão grande assim aí na enquete, né é, tem os números aí dá para mostrar o número de novo, Murilo? aí 10% concursos privados 10%, né as regionais 30% talvez a gente está no começo do ano ainda não sei se é por isso se bem que os R3 também já era para ter tido alguma coisa enfim, eu acho que que é uma eu particularmente eu não sou da SET né, Luiz mas eu esperava números diferentes disso daí é, eu também esperava um pouco um pouco maior aí os cursos privados e também um pouco maior das regionais, né muitas regionais a do Rio de Janeiro a de Minas Gerais eles fazem cursos durante todo o ano e que ajudam muito os residentes aí no treinamento para a prova Luiz eu não sei aí o Matheus acho que está organizando as perguntas aí se tem alguma coisa na sequência mas eu conversando com os residentes aqui esses dias e comentando que é o teu fórum de mitos e verdades tem um residente que perguntou um negócio interessante ele falou o seguinte falou, nós estamos todos preocupados porque assim o ano passado no entendimento é que a prova foi muito ferrada e esse ano parece que foi mais do padrão então parece que a SET ela ferra um ano e alivia no outro então nós vamos ser ferrados agora então assim acho que seria importante você explicar você já falou na apresentação mas acho que é bom falar principalmente para os R3 que os R3 alguns R3 nossos aqui estavam falando ai 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 acho que nosso ano aí é o ano da coisa mais pesada isso realmente é um mito que tem aí de um ano ser mais fácil outro ano ser mais difícil mas o que ocorre é que a prova ela é muito engessada nós temos temas já estabelecidos nós temos padrão de questão estabelecido nós temos literatura já fechada então é difícil você fugir de um padrão o que muda normalmente são os membros da SET que vão mudando anualmente então pode ser que o ano tenha algumas questões mais difíceis ou tenha sido selecionados temas mais difíceis mas isso é muito mais um mito se você analisa a prova como nós analisamos do ponto de vista estatístico nós vemos que ela é muito homogênea ano a ano todo ano nós temos professores de estatísticas a empresa que nos ajuda na confecção da prova nós vemos questão por questão então se nós temos uma média um pouco maior um pouco menor isso não quer dizer que a prova tenha sido mais fácil ou não há dois anos o que a gente acredita que aconteceu foi que teve um boom de residências do MEC que foram abertas em 2014 e que nós tivemos um número maior de residentes que são que fogem um pouco o controle da Sbot as orientações da Sbot porque são residências MEC que nós não temos contato com esses residentes e isso desembocou tudo no ano de 2019 então a gente acredita que o número de reprovados foi mais ou menos o mesmo o que aumentou foi o número de pessoas fazendo a prova então isso deixou um pouco o viés em relação à prova mas é tudo muito engessado e não tem como você tirar questões surpresas inéditas diferentes que são feitas para poder o candidato errar a maioria são temas do dia a dia mesmo e uma coisa importante também que estatisticamente quando você pega lá os candidatos MEC e os candidatos Sbot você tem um índice de aprovação bem significativamente mais alto nos residentes Sbot que vai de encontro com isso que você falou que tem um certo controle e uma certa filosofia das residências Sbot de estar preparando que na verdade não está preparando para o Teote está preparando ele para ser ortopedista quer dizer o Teote é aquilo que fala olha você tem o conhecimento ok eu acho que você é um cara habilitado para ser ortopedia então eu acho que essa diferença também muitas vezes os residentes isoladamente não sabem e eu acho que até para o residente Sbot é uma coisa importante ele saber isso que o índice de aprovação do residente Sbot é bem menor né Luiz é se não me engano foi quase o dobro de porcentagem de aprovação dos residentes que são Sbot e dos residentes que são exclusivamente MEC desse ano né mas a tendência é nós tentarmos alinhar o máximo possível com o MEC para dar oportunidade de todos os candidatos a ter o mesmo conteúdo programático a mesma estrutura e o mesmo treinamento durante toda a sua residência é acho que é sempre um desafio né o Matheus eu estou aqui tomando conta aqui você me puxa a orelha aí já pode se tiver pergunta engatilhada aí já entra aí seu microfone seu microfone você que manda você pode você fica à vontade vai pegando aí tem questão aí engatilhada vai perguntando aí até a Mariane Paula chamou atenção de uma coisa que eu acho que é bem interessante em relação à enquete ela chamou atenção que aqui nós temos muito R1 R2 R3 então acho que os dois primeiros anos muitos não não fizeram nenhum curso nem nada acho que isso pode ter influenciado nas respostas dessa última enquete nossa também tem mais uma questão uma dúvida aqui até do Rodrigo Locke ou Luiz Eduardo que ele está perguntando em relação aos trabalhos do tipo revisão sistemática se que falando que não é seria necessário submissão ao comitê de ética e que não foram aprovados para publicação se isso tem aproveitamento para a nota realmente a revisão sistemática ela não tem necessidade de aprovação em comitê de ética aprovação prévia o que o que nós notamos é que muitos trabalhos encaminhados como revisão sistemática na verdade são revisões simples e isso não vale para para só aponta então relatos de casos e revisão simples na literatura não são considerados trabalhos científicos que valem ponto para para prova de título a revisão sistemática assim como a meta-análise ela tem todo um princípio metodológico que deve ser seguido e aí sim nós considerarmos ela como uma revisão sistemática exige um padrão e que muitas vezes é confundido com uma revisão simples então a revisão sistemática ela vale mas a revisão simples não sim ótimo aproveitar a gente tem mais uma enquete para fazer e vamos colocar no ar a segunda pergunta para a gente ter uma ideia da nossa amostragem isso aí vai a gente leva em consideração muitas das perguntas estão relacionadas a essa questão da pandemia e aí vocês acham que teve algum prejuízo no treinamento com a pandemia enquanto está acontecendo a enquete eu queria só aproveitar para fazer um comentário que o Isidardo comentou uma coisa que eu acho muito interessante eu sou examinador da prova e a gente vê realmente que infelizmente tem algumas pessoas alguns examinadores que são pegam um pouco mais pesado meu conselho que eu sempre falo para os residentes eu queria comentar para os residentes daqui é que felizmente a prova tem essas várias etapas então você vai passar por quatro examinadores na prova oral examinador na prova de habilidade exame físico então se você tiver azar de cair com um desses caras que são um pouco mais difíceis vamos chamar assim e eu pessoalmente tive esse azar quando eu prestei a prova do Teote isso vai se diluir entendeu então deixa quieto responde vão ter dois o outro cara vai te dar notas melhores e se essa nota do cara vai se diluir entendeu então não deixa isso te derrubar porque às vezes eu vejo quando eu estou examinando por exemplo você está na prova de habilidades tem cinco questões o candidato se ele dá uma atrapalhada erra a primeira e ele entra numa sequência ruim e você vê que era um cara bom e ele vai errando as outras de nervoso porque ele está ainda remoendo que ele errou a primeira entendeu então lembra que assim não é uma prova classificatória se você tiver azar e cair com um cara mais difícil se você se embananar numa questão e errar inteira a questão você for um bom candidato você vai se sair bem nas outras e vai dar tudo certo entendeu então essa parte eu acho mental da prova de controlar é super importante é muitas vezes a pessoa acha que uma cara feia quer dizer uma nota ruim e não é bem assim algumas vezes coisas que são perguntadas estão fora do roteiro e o candidato já recebeu a nota dele e isso a gente tenta orientar não ser perguntado para perguntar estritamente o que está dentro do roteiro e algumas vezes o candidato acha que porque respondeu uma errada quer dizer que aquela nota dele foi negativa e não foi por isso que tem que tentar de novo se tiver nervoso começa do zero e conversa com o examinador que ele vai ajudando a alinhar a prova durante o exame a questão da cara feia a gente vê as notas a gente vê as notas um do outro às vezes tem um colega que faz uma cara feia você está pensando nossa o cara deve estar destruindo as notas do colega tem gente que parece mó gente fina vai trocando ideia você vai ver o cara está dando nota ruim então realmente isso não é parâmetro eu tenho uma história boa disso quando eu fazia a prova foi lá no ginásio em Campinas não era no hotel e aí o meu amigo meu colega de R3 estava do lado ele queria fazer joelho e a gente estava lá conversando ele olhou para um cara assim falou nossa já pensou cair na prova com aquele cara linda cair uma questão de joelho aí eu olhei era um senhor de suspensor e tal quem que é aquele lá é o professor Matuse tá bom fiz a prova escrita quando eu fui na prova de tela na hora que eu sento estava o professor Matuse do meu lado a primeira questão saiu um raio de joelho falei vou embora para Goiânia tomei poma nessa prova tá aí o resultado aí Murilo e aí Luiz é o isso isso é um problema que ainda está em aberto por quê nós não sabemos o tanto que vai ser prejudicial para os para os residentes essa pandemia até quando vai ser nós entramos em contato com a Comissão Nacional de Residência Médica ela liberou uma minuta na data de ontem mas sem qualquer definição é a a comissão de ensinamento ela vai se reunir e nós vamos tentar mensurar é o tamanho desse prejuízo nos serviços juntamente com o chefe do serviço com o serviço cadastrado é primeiro para a gente fazer um mapa da do tanto que isso foi prejudicial ou não e tentar ou caso sejam coisas mais pontuais tentar corrigir caso sejam coisas maiores nós vamos ter que sentar com a Comissão Nacional de Residência Médica porque ela que vai ditar a norma para a gente nós vamos seguir a Comissão Nacional de Residência Médica e tentar minimizar o máximo prejuízo mas como a gente não tem ainda nenhum fim da quarentena na maioria das regiões não tem como a gente mensurar isso ainda mas nós estamos monitorando nós estamos perto o doutor Gleitson presente aí o doutor Gleitson presente ele está escutando bem o início viu Luiz ele estava escondidinho no vídeo mas ele está assistindo desde o começo eu convoquei ele aqui para eu vi falar se do presidente eu ia abrir aqui e ia arrasar na verdade ele sumiu a imagem que ele está tão contrariado com aquele bonequinho que o Matheus botou no fim da imagem dele ali da câmera e irritou ele profundamente mas ele está assistindo você acha que eu não olhei quase que eu perguntei que porcaria de bicho aquilo ali atrás mata aquela praga agora eu que não sou bobo vixei um azulzinho hoje para agarrar o presidente um azul segunda divisão é isso desculpa Luiz pode continuar eu falo daqui a pouco maravilha mas é isso nós ainda estamos no aguarda essa minuta da comissão nacional de residência médica mostrou que até eles estão perdidos eles ainda não tem uma definição mas o nosso primeiro passo que está sendo discutido na SET é exatamente mapearmos então tentar mandar um formulário para todos os serviços para saber a intensidade do prejuízo em relação à pandemia e a partir daí tentar criar políticas para minimizar isso tudo Matheus tem mais coisa aí engadilhado? Sandro muitas a maior parte das dúvidas aqui é em relação ao andamento da prova todo mundo preocupado com isso e o Luiz respondeu muitas dessas questões aí acho que ele das questões enviadas aqui ele respondeu a maior parte Leandro Pedro Gleidson e o Sandro vocês tem mais alguma pergunta para o Luiz alguma coisa? eu acho que é essa questão aí acho que eles estão meio aflitos mesmo de saber se realmente a prova vai ser mesmo em fevereiro março se vai jogar para frente só que é uma resposta que a gente não tem ainda né Gleidson como o Luiz Eduardo falou aí foge do nosso controle a gente vai até dar a nossa opinião mas foge do nosso controle em algumas situações né eu quero que todo mundo saiba isso que o Luiz já adiantou aí que vocês já adiantaram que nós estamos também extremamente preocupados com isso como todos os chefes de residência todos os presidentes de sociedade eu tenho tido um contato muito próximo com o presidente do colégio de cirurgiões que é uma pessoa muito ativa e nós nós dois já tínhamos combinado já há algum tempo para a gente ter uma reunião com a secretária nacional de residência médica que no final é esposa de um colega nosso Brasil e com ela aliás eu tinha tido um excelente esse ano foi um ano que começou com mil maravilhas pintando na nossa frente mas continua com mil maravilhas porque nenhuma catástrofe vai ser capaz de nos jogar no chão nós vamos sair mais maduros mais mais humanos mais conhecedores dos nossos potenciais com certeza depois disso e eu havia conversado com a secretária nacional ela falou Gleison que ótimo nós vamos encontrar nós vamos fazer o alinhamento MEC spot isso vai deslanchar agora eu saí assim batendo palma e já marcando reunião com ela e veio o covid veio o coronavírus para acabar com acabaram para interpor dificuldades mas a gente tem mantido eu tinha até falado eu falei um pouco com o Luiz Eduardo eu tinha mantido contato com o doutor Cris Carlos Fombarten lá do Paraná que é um indivíduo extremamente ágil e trabalha muito é presidente do colégio brasileiro de cirurgiões para a gente remarcar esse encontro com a secretária nacional ele eu o Luiz Eduardo e o Chiquinho Francisco Nogueira que é presidente da SEC para a gente dar encaminhamento e isso continua de pé nós vamos fazer teve ontem uma reunião mas nós vamos fazer esse encaminhamento nós vamos andar com isso os residentes fiquem tranquilos esse não é um problema só da ortopedia não esse é um problema nacional ninguém sabe e as questões que estão acontecendo no dia a dia estando acompanhadas as reuniões todas o diretor está vendo como diz o professor Antônio a gente não tem previsibilidade a gente tem fotografias as coisas mudam de um dia para o outro e muito de semana para semana então não adianta a gente ter previsão de que vamos fazer o teote desse ou daquele jeito que vai ou não vai por enquanto tem que considerar o seguinte vai ter o teote na data que ele sempre existe da forma que ele sempre existe o tempo que está correndo uma velocidade muito maior e mudanças muito mais radicais agora é que vai dizer para nós até mais lá na frente outubro novembro o dezembro o que a gente vai ter que fazer é assim que nós estamos tratando com o congresso brasileiro também de ortopedia nós estamos caminhando firmemente todos os projetos todos os contatos o congresso vai acontecer o teote vai acontecer agora muitas coisas podem mudar e a gente não sabe são fotografias as previsões são fotográficas apenas e vamos com calma continuar a nossa preparação pode ser que o programa os programas nacionais de residência venham a mudar se prolonguem mais né uma série de coisas podem acontecer mas nós vamos estar preparando nós não estamos desatentos com isso os nossos residentes podem ficar tranquilos ninguém vai deixá-los irresponsavelmente no meio do caminho de forma alguma não vão ficar viu podem ficar tranquilos né Luiz ótimo isso nós estamos pensando em várias possibilidades nós estamos cientes de tudo que está acontecendo nós não estamos parados nós ainda não temos a decisão mas vários cenários estão sendo estudados aí para a gente não ter problema e não ter prejuízo para vocês pessoal acho que a discussão foi muito boa eu vou eu vou encerrar aqui da minha parte para passar para o Gleidson depois fazer o encerramento oficial do fórum mas eu queria agradecer demais o Luiz Eduardo eu acho que isso daí eu acho que foi histórico várias coisas foram históricas a realização desse fórum foi histórica a maneira como ele aconteceu a quantidade absurda de participantes nós tivemos 919 inscritos se não me engano mantendo uma média alta de participantes em todos os dias e a média se mantendo durante toda a realização e acho que é histórico também essa participação da SET porque a SET obviamente ela tem todo um protocolo toda uma coisa que ela ela tem que prezar por isso pela seriedade que envolve que define a vida das pessoas de aprovar não aprovar então tem que ser uma coisa muito com critério e assim dentro disso tudo eu acho que essa participação do Luiz Eduardo aqui também é histórica você ter um presidente da SET falando diretamente com o presidente Luiz eu queria agradecer toda a comissão de ensino e treinamento da sua pessoa eu acho que foi uma atitude muito legal de vocês mostrando que realmente a SET assim como toda a SET está tentando acompanhar toda essa evolução do mundo de estar mais próximo das pessoas e acho que foi muito legal você mostrar esse lado humano da prova assim que a prova é feita de uma maneira técnica e na verdade os residentes são nossos futuros colegas que a gente quer que sejam futuros associados da Sbot e por isso mesmo foi criada essa categoria da Sbot Júnior por isso que esse fórum está acontecendo é para que eles se sintam cada vez mais em casa Gleitson eu acho que a gestão sua com certeza vai ser uma gestão histórica mas vai ser uma gestão histórica não só pelas confusões lá do coronga como diz o outro né dessa desse covid mas por várias coisas que estão acontecendo e você pode ter certeza acho que esse é um sonho antigo nosso de muitos anos que a comissão jovem ortopedista está aqui o Pedro o Leandro desde o começo o Matheus que eu falei já que é um presente que você deu pra gente aí que está super engajado Rafael que não está aqui hoje Bernardo Terros Bernardo enfim nós temos uma equipe muito boa aqui são 15 pessoas na equipe hoje então você pode ter certeza que você vai ser lembrado como presidente que realizou o primeiro fórum de ortopedistas porque eu acho que isso daí acho que nós mudamos o patamar da nossa comissão pelo menos é um entendimento nosso a gente está assim nas nossas conversas a gente está acho que não é Pedro de alma lavada acho que é o termo né e nem nas nossas melhores expectativas a gente imaginava que fosse sair as coisas tão boas já mandei até isso aqui pra Sandra lá da Cristalha que também foi um parceiraço nosso com muita ética teve com a gente aí o tempo inteiro então assim acho que hoje a gente encerra com muita muita alegria com muita gratidão muito agradecimento agradecer toda a diretoria no seu nome as comissões de preceptores regionais de comitês Isabel Marcelo Guerra o Gabi toda a diretoria a equipe técnica da Esbot que tem uma retaguarda fantástica enfim eu acho que é agradecer mesmo e passar a palavra aí pra você fazer o encerramento oficial Sandro eu eu vou te dizer hoje você vai deitar e dormir muito tranquilo e muito em paz e do lado de cá eu também eu vejo esse esforço seu somos companheiros há muitos anos de várias jornadas e eu vejo esse esforço seu você especialmente você e o Leandro agora vão lembrar do dia que ainda no ano passado nem era minha gestão ainda eu fui lá pra conhecê-los de perto né mas pessoalmente o trabalho de vocês eu fiz questão de como eu fiz questão de entrar em todos os lugares Luiz Eduardo é prova disso na Macete eu fui em todos os lugares é pela visão que eu tenho de que a Esbot ela tem que ser administrada por todos aqueles que são donos dela eu estou apenas representando uma opção que os ortopedistas ou um grande número de ortopedistas fez pra que eu representasse Esbot e tentasse aglutinar dentro da minha maneira de ser da minha experiência de vida os conceitos que eu tenho de instituição aquilo que pudesse ser a maioria dos pensamentos e dos anseios dos ortopedistas e eu eu só consigo entender uma instituição se ela for dirigida de uma maneira bastante democrática se a governança né significar um compartilhamento de deveres de obrigações e de direitos direitos de dizerem sim dizerem não de opinarem de governarem junto com quem está na presidência ou na diretoria como um todo então eu tenho tido esse prazer enorme enorme e aqui estamos especialmente o Sandro e Luiz Eduardo que fazem parte da diretoria executiva e estão lá sempre assistindo as reuniões eu compartilho com todo mundo e nesse compartilhamento mais do que nunca eu que já valorizava há tanto tempo essa vontade do Sandro eu me comprometi com o Sandro mas um compromisso que não é meu é esporte é que deve isso ao Sandro não sou eu eu apenas captei aquilo que esporte sabe do esforço desse ortopedista que se dedica tantos anos que fez um belo congresso que é ativo e que traz agora esse fórum que é histórico para esporte e é histórico para você e é histórico para mim é um orgulho ver esse fórum primeiro do gênero um fórum feito por videoconferência e que é um verdadeiro congresso mais de 900 pessoas isso é uma coisa para mim ainda inimaginável porque os fóruns a gente nunca imagina uma sábica quantidade de gente que o fórum de jovens como esse poderia reunir pelo interesse pela qualidade dos palestrantes mas o número foi espetacular aliás das coisas que mais tem me causado alegria nesse momento um momento tão difícil tão difícil mas eu nunca me imaginei tão presente na esporte tão presente na vida do ortopedista e aí eu volto Leandro você que falava de tecnologia eu quando eu entrei já no início da sua conferência eu assisti tudo aqui hoje eu só estava escondidinho lá para não atrapalhar com a minha imagem né a imagem dos belos apresentadores eu estava assistindo tudo encantado com o que você falou e eu já saí encantado de uma outra conferência olha que felicidade minha eu saí de um belíssimo um belíssimo vídeo um web meeting organizado pela sociedade de ombro que é sobre telemedicina com palestrantes do mais alto nível com temas e palestras extremamente esclarecedores especialmente nesse momento de pânico em que se confunde necessidade possibilidade e exploração né já as empresas querendo explorar o médico querendo julgar ideias que não são reais tudo isso então foi um time maravilhoso e eu saí de lá nesse mundo da telecomunicação da teleconsulta futuro a telemedicina foi muito bem discutido e Caio aqui no grupo nesse nosso grupo com você falando da tecnologia é uma coisa maravilhosa né e para mim uma felicidade enorme eu agradeço a todos vocês ortopedistas do Brasil agradeço a todos vocês que são representantes dos vários comitês agradeço muitíssimo a todos vocês por estarem dando uma grandeza que eu não podia imaginá-la em tamanho e extensão como vocês estão dando para esbote neste momento eu sou extremamente grato a cada um pelo tanto que tem feito pela esbote eu acho que a esbote está lá no topo dos seus ideais de ensino e treinamento está lá no topo dos seus ideais de defesa profissional e valorizando aqueles que fazem a ortopedia brasileira Luiz Eduardo fique tranquilo estamos juntos sabemos das dificuldades mas eu tenho uma tremenda admiração pelo seu trabalho acadêmico e não é de hoje das bancas nós participamos lá na faculdade de medicina e essa maneira maravilhosa que você tem conduzido o teote essa maneira humana é muito bonito eu luto muito para que as coisas que eu faço tenha uma tonalidade humana isso me admira isso me fascina parabéns a cada um de vocês parabéns por esse magnífico evento e o meu muito obrigado por vocês estarem me dando uma oportunidade de vida de trazer para mim essa alegria tão grande essa conquista tão grande obrigado por esse presente de vocês muito obrigado